Estamos de volta aqui com Ghost Recon Greenland, eu estou perto de uma cidade aqui Eu vou... vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa nessa cidade aqui Tem algumas informações pra eu colher dentro dela Mas provavelmente tem inimigos dentro dessa cidade aqui Opa, um ali Falei que não ia ser fácil, hein, mano Lembrando que eu estou jogando na dificuldade extremo, tá, galera? Que isso, o cara está dando de costas, velho Tá, visão noturna Snipe Zot, sniper Vamos pegar esses caras, velho O cara nem sabe o que atingiu ele, velho O filho da mãe está no meio da luz, velho Toma essa Estão vindo direto pra gente Vai dar ruim isso Isso que é morte Toma no saco Caraca, já fiz a limpa aqui, velho Estou muito bom nisso aqui, mano Vamos entrar nessa cidade aí Não, mas a gente entra de tanque de guerra Pô Vim de tanque de guerra pra isso Vou entrar de tanque de guerra Segura aí Eu dirijo Certo, vamos nessa Vambora, vai Esse cara está demorando demais pra entrar lá Talvez tenha umas informações por aqui É, eu já achei uma Olá Tem uma informação aqui É, aqui embaixo O que é isso? Tirando fotinho Eita, pontos de arma, velho Simbora Mais informação aqui do lado Opa 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 Pera aí Alguém vai ganhar uma medalha Aonde? Medalha Ah, moleque Eu quero ir lá Vou acabar com a festa desses caras, velho Nós vamos lá Acabar com a festa desses caras, velho Ninguém vai ganhar uma medalha não Ninguém vai ganhar uma medalha com o grilo aqui, velho Eita, que fogo é aquele lá embaixo É um avião pegando fogo, você é louco, tio Ah, vamos cortar caminho por aqui Nossa, acertei o carro em cheio, velho Foi mal Ganhar a medalha Três quilômetros daqui Aqui Eita, que fogo é aquele lá A CIDADE NO BRASIL 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 O ENTER A CIDADE NO BRASIL 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 Eita Tem... Tem nego pra caraca, velho Tem gente pra caramba aqui, mano É só mandar, chefe Vai ser só na Sniper O capitão tá aqui na minha mira Capitão já era Capitão já era Alvo abatido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reagrupar, reagrupar Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área Pra gente Informações sobre posições inimigas a caminho Reunam-se, pessoal Entendido, a caminho Os rebeldes tem que me ajudar, velho Agora já era Agora já entregou posição Agora já era Abrindo fogo Morte confirmada Caraca, mano Da onde veio isso? Tá Peraí Foi dois Tá Tá Vou pegar aquele capitão ali Aquele capitão não vai dar mais óleo pra ninguém, não Esse já era Já era Já era Já era Já era Já era Caraca Caraca Não Não, não é hora de recarregar Puta, tá vindo helicóptero Tá vindo helicóptero Tá vindo helicóptero Cadê o tanque Cadê o tanque? Cadê o tanque? Reagrupa, reagrupa Caraca Porra, estão vindo direto pra gente É? Cadê o tanque de guerra? Agora o bicho vai pegar, velho É Só acertar esse tiro, velho Puta Ah Vai dar merda, velho Não é dos rebeldes, não, mano É do exército Puta Puta Eu dirijo É do exército É do exército esse helicóptero, velho Abre o fogo em geral Fogo, fogo A gente vai atropelar a sequência imensível Tá, foi sem querer que eu atropelei o cara Eu quero dar da minha frente Derruba esse helicóptero Boa Mata Maraca, velho Beleza, a patrulha não veio aqui Vamos entrar na cidade Deve dar pra gente conseguir informações aqui Beleza A gente já limpa aqui e vamos ver o que é aquela medalha lá Caraca Vem aqui, fiz tudo isso pra nada, velho Tá de sacanagem comigo, mano Tem um negócio pra pegar informação aqui em cima Aqui tem um negócio de medicamentos para os rebeldes Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois Aqui, ó Documento adquirido, evidência fotográfica, inimigos públicos É Documento adquirido, evidência fotográfica, inimigos públicos É Tem muita coisa aqui não Dá um rolezinho de moto pra ver se eu acho alguma coisa aqui na cidade É Tem muita coisa aqui não Dá um rolezinho de moto pra ver se eu acho alguma coisa aqui na cidade Vou pegar a moto É É Acho que não tem mais nada aqui, velho É Acho que não tem mais nada Uhuuu Tem amigo aqui, velho Tem amigo aqui, velho Fora daqui Fora daqui, ó Ah, rebelde folgado, mandou eu sair daqui, velho Vai embora, encontro você lá Um helicóptero vindo pra cá E aí, galera Eu descobri que esse negócio da medalha não é porra nenhuma, né, velho Não é porra nenhuma Terminei esse vídeo aqui Consegui fazer uma limpa aqui na cidade Tirei o... Os traficantes que tinha aqui E é nóis, galerinha Se vocês gostaram, taca o dedo no like, taca o dedo no joinha Se inscreve no canal quando você não seja inscrito E segue no lado das redes sociais, velho Que é nóis Valeu Fuuuui É, não é que nem GTA Fui